E como ele é amigo de todo mundo, viu? Otávio Mesquita descobre um segredo íntimo, um segredo bem íntimo de Silvio Santos. Kit, Siane Pinheiro e Otávio Mesquita são bem amigos, todo mundo sabe. Inclusive, o apresentador da Band acaba de participar do Domingo da Gente, apresentado por ela. É, pera aí! Que pia! Eu fiz o da Tisse, que foi muito bacana, aliás, em alguns momentos ela conseguiu ultrapassar, não foi comigo, mas com o quadro com o Roberto, alguns minutos chegou a alcançar a Globo. Então foi muito bacana. Para a Tisse foi uma experiência ótima, fiquei muito orgulhoso, porque ela demonstrou que ela tem hoje já uma maturidade para segurar um programa, né? Então, eu fui fazer um quadro e ficou bacana o primeiro, aí convidava para fazer o segundo, e eu acabei me dando muito bem, porque a gente tem uma intimidade. Calma! Calma! Linda! Linda! Neste mesmo programa, Tiziane recebeu Roberto Justus no palco. Embora muita gente tenha criticado, Otávio defende a amiga. Eles demonstraram uma maturidade muito grande, né? Algumas pessoas nas redes sociais questionaram, ah, não tinha necessidade disso, mas hoje em dia, as relações, o mundo se moderniza cada vez mais, e as relações também se modernizam, né? Então, eu acho que essa evolução social tornou as separações um pouco mais maduras, né? Claro, existem brigas, existem... Não existe separação sem dor, né? Para A ou para B, ou até para A e B. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão se entendendo melhor. Isso é muito bom. Otávio conhece Tiziane desde menininha. Eu conheço a Tiziane com 10 anos, né? A Tiziane, se você tem uma ideia, ela ia no meu... Quando eu fui em contato com o publicitário na Bandeirantes, e a Tiziane fazia o TV criança, ela tinha 10, 12 anos. Ela ia na minha sala buscar doce, dos meus clientes, né, que tinha. E quem ia também na minha sala enxame o saco era o Rodrigo Faro, você acredita nisso? Eu não sei se eu estou tão velhinho ou se eles que eram muito precoces, né? O apresentador está participando de atrações em várias emissoras. Mas será que já foi batido o martelo para a sua saída da Bandeirantes? Nós vamos ter uma última conversa na semana que vem, mas eu acho que dificilmente eu devo ficar na Bandeirantes. Mas o que eu posso dizer neste momento para vocês, os telespectadores, que nós teremos o Otávio Mesquita no ar o ano que vem. Isso é uma coisa que está bem encaminhada, mas é ainda sigilosa. Eu não sei exatamente em que pé que está. Mas eu devo continuar no ar, porque eu gosto de fazer isso. Então, de repente, pode ser, sei lá, na ABC, na BBC de Londres, né? E em uma de suas passagens pelo SBT, Otávio Mesquita participou do jogo das três pistas ao lado de Silvio Santos. Aí já imaginou, né? Silvio e Otávio juntos. O Silvio, assim, cada vez mais, ele está mais engraçado. Para você ter uma ideia, teve um momento que eu perguntei assim, que estavam suas portinhas, ele lançou um perfume dele, né? Aí eu falei assim para o Silvio, eu falei, Silvio, eu quero lançar um... Muito bobagem, não sei nem se vai para o ar. Eu falei, Silvio, eu quero lançar também um desodorante íntimo masculino. Ele falou, qual é o desodorante íntimo masculino? Como assim? Para usar onde? Eu falei, ah, Silvio, imagina que o seu corpo fosse o mapa do Brasil, você usaria na Ponta Grossa, Mato Grosso. Aí ele falou, para usar aqui? Eu falei, é, meu Silvio. Opa, é desodorante íntimo feminino, né? As mulheres usam, tem que ter para homens, né? Aí eu falei, ah, Silvio, você não usa. Aí o Silvio falou assim, é, eu passo um sabãozinho de coco e olhe lá. Ai, meu Deus.